Chegando com as últimas informações e notícias do Fluminense nesta quinta-feira aqui no canal do Lessa, dia movimentado, hein? Tem muita notícia para você, então fique até o final deste vídeo aqui. Vamos falar sobre o André, que está cada vez mais perto de voltar a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz, ambiente interno, informações de bastidores sobre insatisfações do elenco em relação ao técnico Fernando Diniz, em relação a algumas situações que vêm ocorrendo. O Felipe Melo deu entrevista hoje e, mais uma vez, foi uma entrevista forte, com aspas fortes, em relação ao momento do Fluminense, falando sobre o momento do Fluminense na temporada que é muito ruim. E tem jogador também sendo emprestado, jogador que pode chegar em breve na próxima janela de transferências que abre no dia 10 de julho. Cardápio cheio fica até o final deste vídeo, só não esquece de deixar o seu like, por favor, é muito importante. Se inscreva aqui no canal do Lessa. Já batemos a marca de 99 mil inscritos, agora contagem regressiva para chegarmos a tão esperada marca de 100 mil inscritos aqui no canal do Lessa. Vamos chegar lá em breve, se Deus quiser, mas só com a ajuda de vocês. Sem isso não tem jeito. Não reparem na minha voz, porque eu peguei um resfriado que não quer largar de jeito nenhum. Mas vamos que vamos, é importante trabalhar e deixar você, evidentemente, muito bem informado. Primeiro, falar sobre o André, que ontem a gente viu imagens dele trabalhando e treinando já com o grupo, treinando com bola, não sei até quem era o Sashilho. Eu falei com você que nos próximos dias isso iria acontecer, no início da semana, aconteceu até antes do que eu imaginava, eu estava prevendo mais ou menos ali para o final de semana, e ontem o André já trabalhou com bola, já treinou com o grupo que foi a campo ontem no CT. É claro, isso não significa que ele vai estar em campo no sábado, né, gente? É pouco tempo ainda. Ele está no processo de transição, mas já é uma transição bem avançada, e creio que na semana que vem é possível que ele já consiga treinar sem limitações. E aí vai depender, claro, de uma avaliação diária ali da comissão técnica, para saber quando ele terá, de fato, condições de jogo. Mas a previsão ali de voltar no meio do mês de junho está batendo certinho. Se Deus quiser, em breve a gente vai ver novamente o André vestindo a camisa do Fluminense, num jogo oficial, um jogador que acho que nem preciso falar a importância dele para esse time. Óbvio que depois de uma lesão como essa, ele vai necessitar um pouco de ritmo, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, mas da forma como o André treina e se dedica, eu tenho certeza que ele vai readquirir o ritmo de jogo com uma facilidade absurda. E enquanto ele, de fato, não for negociado, porque a gente sabe que a chance disso acontecer é muito grande, ele será, sem dúvida alguma, um jogador muito importante para o Fluminense, ainda mais nesse momento em que o time está passando por uma situação complicada na temporada. Mais um jogador partindo, está na barca do Fluminense na temporada, o volante Adinho, jogador de 22 anos, foi emprestado para o São José, do Rio Grande do Sul. Aqui o anúncio do São José, Adinho vai fazer parte do elenco até o final da temporada, ele não vinha tendo espaço no Fluminense, não foi bem quando teve oportunidade no Campeonato Carioca, se envolveu em polêmicas ali com o John Kennedy, naquele vídeo que foi divulgado após o afastamento, ele era um dos jogadores que estavam ali com o John Kennedy, enfim, é um atleta que dificilmente terá oportunidades aqui pelo que ele mostrou até agora. E o Adinho é mais um que, portanto, está emprestado pelo Fluminense, vai ganhar rodagem em outro clube e tentar seguir a carreira, quem sabe se destacar, arrumar contratos melhores, porque pela avaliação interna, sempre que eu fui buscar informação sobre o Adinho, é que é um jogador que, a não ser que ele passasse a jogar muita bola de uma hora para outra, só dessa forma ele teria espaço de fato no time principal do Fluminense. E quem também foi anunciado, só que no São Paulo, de forma oficial, Michel Araújo, foi comprado pelo São Paulo, Michel Araújo agora pertence definitivamente ao São Paulo, acionou o contrato até dezembro de 2027. Tem um trecho do anúncio aqui na São Paulo TV. Michel é um jogador que acabou, acho que esse é um caso diferente do Léo Fernandes, é um jogador que mostrou potencial e chegou a mostrar a qualidade no Fluminense, é um jovem que foi adquirido por um valor baixo pelo clube, então ele poderia ter tido uma sequência maior. Mas, eu acho que de fato o esquema ali do Diniz, o estilo de jogo, não beneficiava muito o Michel Araújo, ele não conseguiu se encaixar e enxergou no São Paulo a oportunidade, uma grande oportunidade de ter uma sequência e de ter um bom contrato como ele terá agora em 2027. É uma pena, acho que esse jogador, como técnico de outras características, ele poderia dar certo, ele poderia dar frutos. Em termos de opção, o Michel, acho que teria, sem dúvida alguma, condições de fazer parte desse grupo do Fluminense, de fazer parte desse elenco do Fluminense, e ser ali uma opção interessante do banco. Mas, chegou um momento que houve desgaste com a torcida, ele não conseguiu encaixar, ter boas atuações. Mas, repito, acho que tem muito a ver com as ideias do Fernando Diniz, não pela qualidade dele, eu acho que é um jogador que tem potencial. E aí, ele acabou indo para o São Paulo, agora foi em definitivo, sendo anunciado com pompas lá. E é um jogador que é querido para a torcida do São Paulo. O Fluminense acertou essa venda definitiva, a gente tem que buscar informações sobre os detalhes dessa negociação, porque, acredite se quiser, foi abatida uma dívida que o Fluminense tinha com o Hudson, com o São Paulo, em relação à chegada do Hudson. O Fluminense tinha uma dívida com o São Paulo, e esse valor foi abatido. Acredite se quiser, é duro, mas essa é a realidade. E aí, a gente tem que, agora, buscar, apurar, para tentar entender quanto, de fato, de grana sobrou para o Fluminense nessa operação envolvendo o Michel Araújo. A gente não tem esses valores ainda, mas vou tentar correr atrás para trazer aqui para vocês. Galera, quem não foi ainda, corre na FUTFANATICS, que o dia dos namorados já passou, foi ontem, mas não tem problema, se você não deu aquele presente, está viajando, só vai presentear depois que chegar, sei lá. Mas também não precisa ser dia dos namorados, né? Você pode presentear a sua amada, o dia que você quiser, ou alguém da sua família. E na FUTFANATICS, você tem 10% de desconto utilizando o cupom Jornada10, aqui no canal do Lessa, e está chegando o frio, né, inverno. Bom, no caso do Rio de Janeiro, nem sempre é aquele inverno, né? Mas olha só esse casaco, esse casaco é muito bom, ela tem muita qualidade. Esse preço aqui, você tem 10% de desconto no Pix, se você pagar no Pix, mais 10% aqui, utilizando o cupom Jornada10. Só aí você já ganha 20%, um descontão, para adquirir um casaco que é lindo. Tem casacos mais finos também, esse aqui é novo na loja, não tinha esse casaco, até semana passada, se não me engano, pelo menos eu não tinha visto na FUTFANATICS. Mas, ó, jaqueta Umbro, em ano 2024, bem bonito esse aqui, hein? Vai lá que você tem 20% e várias outras, inúmeras peças, uniforme do ano passado, era 189 a camisa branca do ano passado, olha esse preço aqui, mais 20% de desconto em cima disso aqui, tá? Corre na FUTFANATICS, porque tem uma infinidade, você pode personalizar também sua camisa, e a personalização na FUTFANATICS também está mais barato, vai lá, tenho certeza que você não vai se arrepender, só não esquece, evidentemente, de utilizar o cupom Jornada10. A gente falou de jogador que está saindo, e tem jogador que pode chegar aí, talvez, quem sabe, na próxima janela dos transferências, o Jader Kiones, do América de Cali, jogador que já foi muito comentado aqui, diversas especulações envolvendo aí o Fluminense em relação a esse jogador. lá atrás, quando eu fui apurar, o que eu vi foi que não tinha negociação nenhuma acontecendo naquele momento, não sei se mudou alguma coisa de lá pra cá, mas vamos ver o que disse aí o nosso Jader Kiones. Se falou muito nesses dias do Fluminense Brasil, um rumor, um interesse de você, que sabe a esta hora, ou se a intenção irte a América? Não, 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 estou aqui concentrado com o equipe, estou fazendo pré-temporada, se for algo contrário, não estaria aqui, o professor me tem em conta, estou trabalhando bem, estou concentrado aqui com cada um dos meus companheiros, e 100% americano nesse momento. Ou seja, que os rumores de que você vai para Fluminense são falsos. Não, não, não te posso dizer que sejam falsos, que existam, mas como eu te digo, não me empanharam muito o tema, porque eu fui aqui, estou trabalhando com o equipe, e, bueno, é o que importa nesse momento. Então, ele fala que o interesse do Fluminense é verdadeiro, que aconteceu, mas que ele está focado no clube, é uma declaração mais, é uma declaração padrão, né? E tem uma outra aspa aqui, o Central Fluminense clipou aqui, o que eu posso dizer é que existe o interesse, é verdade, mas não me falam muito sobre o tema, porque sabem que estão 100% comprometidos com a pré-temporada e com a equipe. Está dizendo aqui o Jader Quiones. Então, enfim, ele soube do interesse, como eu disse, interesse é uma coisa, ele fala de interesse, teve proposta, teve negociação acontecendo, até há pouco tempo não tinha, mas a gente sabe que o futebol muda muito rapidamente, o Fluminense sabe que tem o risco de perder o John Ares, tem muitos clubes atrás do Ares e, obviamente, se isso acontecer, vai ter que se movimentar no mercado. É um jogador de características diferentes, ele joga um pouco mais atrás, um cara mais de segundo volante, que ocupa outro setor ali no meio de campo, mas, segundo jornalistas da imprensa colombiana, é um cara que pode fazer diferentes funções ali no meio de campo. Enfim, vamos aguardar para ver, mas é o jogador falando que não é mentira, é verdade, o interesse do Fluminense, mas que ele está focado no Amérito Cali. É importante para a gente ficar atento, porque, se alguma coisa evoluir, nesse sentido, o Jada Kiones pode vir a ser jogador do Fluminense ainda nesta temporada. Vou compartilhar com vocês aqui uma matéria do jornalista Caio Blois, ele publicou essa matéria no site Trivela e traz informações importantes sobre bastidores do Fluminense, tentando explicar por que o Fluminense está tão mal nesta temporada. E aqui, tem diversas versões falando sobre situações táticas, pré-temporada, lesões, coisas que a gente já cansou de debater. Mas uma das situações que me chamou a atenção nessa matéria do Caio Blois é que ele cita que Terence, acredite se quiser, Terence foi testado como lateral direito, inclusive. Foi uma das tentativas aí, uma outra tentativa de improvisação a do Terence de lateral direito. E aí, quem acabou se firmando ali, improvisado, foi o Marquinhos. Talvez tenha sido nesse momento que o Júnior estava buscando soluções para o lateral direito. Aqui ele fala mais situações táticas e aí ele fala que o elenco está mais velho, o ano mais velho e que ele apurou que fruto da má fase ou não, dentro e fora de campo as coisas estão bem longe do que estavam em 2023. E aí, um trecho aqui importante. Ele fala, jogadores como Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Mello, Gabriel Pires, Renato Augusto, Ganso Queno, Douglas Costa e Cano vivem fases físicas e técnicas bem abaixo. Aposto aos jogadores mais experientes não é um problema, mas a queda de intensidade e concentração tem sido flagrante. Os erros técnicos, coletivos ou individuais não são à toa. E aí, fora de campo, Trivela apurou que há insatisfação com improvisos e até cobranças de Fernando Diniz e o vestiário após resultados ruins. O ambiente ainda é bom e as lideranças do grupo estão com o treinador. Então, há insatisfações do elenco em relação a improvisações e eu já tinha falado isso aqui há algum tempo de que é óbvio que o jogador vai chegar um momento que o cara não vai querer ficar sendo improvisado, principalmente se ele não está indo bem porque o jogador acaba ficando exposto querendo ou não. O cara não vai chegar e falar que está insatisfeito, falar que não quer jogar ali, porque o cara quer jogar. Mas aí, numa situação específica. agora, o jogador que fica como o Martinelli, será que o Martinelli realmente se sente à vontade sendo zagueiro? Será que ele gosta? Ou será que não deixa ele exposto? O mesmo vale para o Marquinhos, ela está na direita. Então, é perfeitamente normal que aconteça essa insatisfação. Agora, até que ponto ela vai reverberar é que talvez seja a discussão, porque diz aqui que a matéria as lideranças estão contra o treinador. Em relação a reclamações e insatisfações com base devido às cobranças. É o que eu falo. Depois do jogo contra o Juventude, as cobranças foram fortes, mas ali foi muito mais entre os jogadores. O elenco reconhece a blindagem em declarações públicas de Fernando Diniz. Nos piores momentos, o técnico chamou a responsabilidade e tirou a culpa dos atletas, embora tecesse críticas internamente. A postura agrada aos jogadores que seguem admirando o treinador. Ainda assim, o momento também conta com o estado anímico. Ainda assim, o momento também cobra o estado anímico do grupo no dia a dia. E aí, aqui é muito importante, é um ponto fundamental. O Diniz teve uma postura, e eu falei aqui, diferente nessa última entrevista coletiva. Ele chamando a responsabilidade para a figura dele, o que não é muito normal. Você não vai encontrar o Fernando Diniz em coletivo, falando eu sou responsável. Tem muito técnico que já faz isso para blindar mesmo. Renato Gaúcho faz muito eu sou responsável, tem que cobrar de mim, eu sou o comandante. Muitas, várias e várias vezes, o Diniz falou de erros individuais, que prejudicaram o time, de situações específicas de decisão ou decisões de jogadores. Ou seja, não sou só eu, os jogadores também. É óbvio que num todo é isso. Mas, ainda mais no momento como esse, de pressão, se você não blinda o elenco, se você não blinda o grupo, você perde o grupo. Se isso acontecer, é um abraço de tchau. Aí seria o fim da linha realmente para o Diniz. Por isso, creio eu, que ele foi com essa postura para a coletiva para evitar qualquer ruído nesse sentido. Eu sou ocupado, eu sou responsável, se tiver que apontar para um, tem que ser para mim. Para mim, já é uma mudança de postura muito clara, porque agora, no momento de pressão, se tem jogador insatisfeito com algumas situações, por mais que isso não reverbere, por mais que isso não ganhe uma proporção muito grande, à medida que você não vai ter um resultado, a pressão vai aumentando, isso tende a se intensificar. E aí, se você perder o controle do vestiário, é um abraço e não tem mais como voltar atrás. Por isso, creio eu, que o Diniz sentiu a famosa água batendo na bunda, e aí teve que dar uma segurada, não só na mensagem para o torcedor, como também na mensagem para o grupo. Então, é algo muito importante também para a gente ficar atento. E aí, o Felipe Mello concedeu uma entrevista ao GE, ele fala, ele dá uma declaração muito interessante, eu acho que corrobora também um pouco nesse sentido. A lei da semeadura não falha, infelizmente, o Fluminense teve alguns problemas no início da temporada que a gente tem pago por agora. é claro que dentro de campo, eu, por exemplo, quando entro dentro de campo pessoalmente falando, eu sempre vou dar o melhor de mim dentro de campo, entregar o melhor. Mas fora de campo eu tento falar com todos os atletas, sabe? É uma palavra de ânimo, fazê-los entender que de fato nós temos que semear para que na frente a gente possa acolher grandes coisas, né? E uma coisa que eu sempre falei na minha vida toda e também aqui no Fluminense era que a verdadeira família, ela é vista em momentos de dificuldade. É muito fácil falar que o grupo é maravilhoso, é uma família quando está vencendo uma Libertadores. Então, esse é o momento de fato de mostrarmos que somos um grupo, que somos uma família e família é um ajudar o outro, é ninguém deixar o outro na mão. É isso que eu passo para eles todos os dias, né? E eu não tenho dúvida alguma de que o Fluminense vai brigar ainda pelas cabeças no Campeonato Brasileiro. É a declaração do Felipe Melo ao GE falando de família, que é nessas horas que se prova que a família tem que estar junto e tem que se ajudar. Então, é claramente uma preocupação também com o externo, com a união, com a comunhão do grupo, como foi durante todo o ano de 2023. E agora é o momento de provação dessa união e dessa família. Então, há uma preocupação em controlar isso, possíveis insatisfações. Pode acontecer, é natural, que ocorram no ambiente de vestiário. E as lideranças estão com o Diniz porque é até meio óbvio porque eles têm um apoio total do Diniz, hoje eles têm uma importância muito grande, falo dele, falo do Marcelo, de Ganso e de outros jogadores, e chega um técnico novo aí que fala, o Felipe Melo não tem condição de mais jogar, tá velho? O cara tira do time e tchau. Acontece muito isso no futebol. Então, é uma maneira dos caras também se protegerem, não que eles realmente não acreditem nisso, tá? Mas é natural, imaginem eu no lugar do jogador que estou lá com o Felipe Melo, eu tenho uma moral danada com todo mundo, com o técnico. Se chega outro técnico, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos tentar apoiar, dar respaldo ao trabalho aqui para que as coisas possam continuar. E voltem a dar certo, evidentemente. Só que se você não tem resultado, se você continua do jeito que está, a gente sabe que isso não tem futuro. Então, enfim, são peças no quebra-cabeça que vão se encaixando ali e é importante a gente ficar atento porque, repito, no momento que as competições vão afunelando, se os resultados não chegam, e não só os resultados, com o time jogando tão mal, não tem aonde se segurar. E vai ter que sobrar para alguém. Por isso, esse time precisa reagir imediatamente para que o clima possa ficar mais leve e o Fluminense também volte a ter confiança para jogar futebol. porque hoje, e se reencontrar. Porque hoje, como eu falei, após o jogo contra o Botafogo, não sobra nada para a gente falar, não tem nada que a gente possa definir como positivo no atual time do Fluminense. É isso, galera. Deixe aí o seu like, por favor, se inscreva aqui no canal do Alessio, conto muito com vocês. Não se esqueçam, é importante a participação de todos. Vamos que vamos, porque tem muita coisa para acontecer. É isso.